Vamos fugir Neste lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me caregue Vamos fugir Neste lugar, baby Vamos fugir Eu gostei de esperar Que você me caregue Hoje tem que irá Ir atrás Ir atrás Onde quer que você vá Que você me caregue A razão 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 Nos anos A razão A razão Vamos fugir Outro lugar, bebê Vamos fugir Onde há no teu lugar Onde a gente está aqui Eu tô só de me chorar E você me carregue Vamos fugir Outro lugar, bebê Vamos fugir Onde há no teu lugar Onde a gente está aqui Outro dia de manhã Eu vou fugir Eu tô só de me chorar Onde a gente está aqui Eu tô só de me chorar Eu tô só de me chorar Eu tô só de me chorar Onde a gente está aqui Onde a gente está aqui Eu tô só de me chorar Somos ingressos Somos ingressos